Como muitos já sabem, e nós estamos aqui aproveitando esse momento também para aumentar a divulgação, nós estamos fazendo uma consulta popular, através da internet, sobre a reforma política. Nesse momento que eu estou falando a vocês, nós já temos 141 mil votos nessa consulta. E o resultado extraordinário, 80% das pessoas praticamente entendem que a reforma política deve ser feita por uma Câmara Constituinte que funcione paralelamente ao próximo Congresso eleito, que não seja o próprio Congresso que faça a reforma política. Isso tem um sentido, pessoal, que é que os representantes que vão fazer a reforma política fiquem livres das pressões e das tensões eleitorais, que um Congresso normal, que a Câmara de Deputados e o Senado normalmente têm. E eu estou aqui fazendo um chamamento para que vocês participem. Votem nessa consulta. Nós sabemos que ela tem um resultado simbólico, mas é um resultado politicamente muito importante. E, como a gente tinha previsto, de certa forma, o Congresso atual está relativizando, está mais ou menos amorcegando a reforma política, está diluindo a necessidade da reforma política em debates completamente estéreis. Então, a cidadania, através da internet, parte dos partidos políticos que são minoritários, inclusive no Congresso atual, estão brigando para que se faça uma efetiva reforma política. E a participação nessa consulta visa dar força para essa parte dos parlamentares, ainda que minoritários, que querem fazer uma reforma profunda, para nós valorizarmos os partidos, valorizarmos a democracia, valorizarmos a participação das redes sociais e, sobretudo, reforçarmos o projeto democrático moderno no país. É o momento de tomar uma posição e nós estamos convidando a você que tome essa posição. Vote, seja qual for a sua opção, vote, participe dessa consulta popular. É bom para o Rio Grande, é bom para o Brasil, é bom para a cidadania.